Como você pode salvar um inseto? Você pega uma folha de papel branca, branca ou qualquer cor, uma folha de papel e um copo pequeno ou grande, como você quiser. Então você vai tampar rapidamente. Essa tá até dormindo. Mas você tampa a borboleta. Cuidado com a asa. Vai ser mariposa. Já tá ruim porque tá difícil de fazer. Faz duas coisas com som. Então está lá, por incrível que pareça, uma mariposa. Vou abrir minha filha para mostrar ao público que você está viva. Pronto. Está ela lá viva. O copo na parede. Então, isso aqui é uma parede de vidro. É uma janela. Mas pode ser também um... Obviamente, a parede da sua casa. Sempre cuidado para não machucar ela, tá? Ela tá ali, ó. Na parede, entendeu? Então, você vai pegar... Como não sobe, isso é difícil, mas vou tentar. Ó, saiu um pouco do foco. Aí você vai pegar a folha. Você vai pegar a folha e você vai botar do lado do copo. E você vai passar um copo para a folha suavemente para que o animal não sofra. Pronto. Está ali. Agora eu vou ter que largar a máquina, né? Obviamente, não vai dar para ver o resto. Então, aí eu vou pegar a folha por trás com o copo assim para que não haja nenhuma brecha aqui do lado, tá? Para que ela não saia. Olha lá. E vou levar lá para fora. Consegui emendar aqui para emendar o filme. Está vendo? Estou carregando a folha, a folha do papel com ela dentro do copo. Está ela ali, a nossa amiga. E agora eu vou ter que largar outra vez a máquina, tá? Não vai dar para mostrar soltando ela. Mas essa parte é mais fácil. Dá-se um beijinho. E solta-se. Tchau, borboleta. Ah, consegui um jeitinho aqui. Consegui um jeitinho para vocês verem que ela se liberta. Vamos. Saia. Livre para sempre. Foi. Ah, não. Está aqui, olha. Saia. Ah, ela é linda. Ela é laranja. Olha, querida. Saia, meu amor. Vai embora. Vai para a liberdade das borboletas. Vai, querida. Isso. Foi. Foi. Foi.